Música Luciano não vai esquecer tão cedo o primeiro passo dentro da casa própria. O carioca de 56 anos morava de favor na casa de parentes em Nova Iguaçu, município a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Agora, mal pode esperar para começar vida nova no novo lar. A gente está doidinho já para mudar logo, já inaugurar a casa já ainda, não é isso. Além do Luciano, outras mil pessoas têm motivos para comemorar o ano que começa. Eles também receberam o imóvel do Minha Casa Minha Vida e estão realizando o sonho da casa própria. Eu perguntei a três pessoas aqui, três mulheres, a senhora que veio aqui receber a chave, a dona Gilma que está aqui, a dona Rosângela que está ali, todas pagam aluguel. O aluguel que elas pagam aqui é 350, 400, chega a 450 reais de aluguel. E agora aqui vão pagar algo em torno de 80, 100, 120 reais. O Residencial Nisse tem 253 casas, oito preparadas para receber pessoas com deficiência. Todas as unidades contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E os investimentos do governo federal aqui chegaram a quase 18 milhões de reais. Atendendo às exigências de qualidade do Minha Casa Minha Vida, o Residencial Nisse tem infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. O condomínio conta ainda com guarita, centro comunitário, quadra para a prática de esportes e parque para as crianças. Nos próximos dias, outros empreendimentos vão ser entregues na região. As obras do Minha Casa Minha Vida também estão sendo retomadas em todo o país. São 3 mil moradias do Residencial Provence, aqui bem próximo. 3 mil moradias. São 3 mil sonhos para essas famílias. O Minha Casa Minha Vida integra o programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado para retomar e concluir mais de 7 mil obras que estavam paradas. Até o fim do ano, dentro do Agora é Avançar, serão feitos investimentos de 130 bilhões de reais em todo o país. Esse investimento só está podendo ser feito porque nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal, colocar dinheiro nos cofres do governo federal para que o governo pudesse realizar obras de habitação, de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de defesa, de ciência e tecnologia. Obras que vão melhorar a vida de cada um dos brasileiros pelo país inteiro. Jorge Pavarotti não tem esse nome à toa. Aos 80 anos, recebeu uma casa no Residencial Nice, inspiração suficiente para fazer música. Minha casa é tão bonita, que dá gosto a gente ver, tem varanda, tem jardim.